Abertura Tudo bem, pessoal? Voltando aqui ao início da exposição de A Notícia Acontece, Fabiano Cavalari. Aparece a exposição coletiva passeando sobre todos os temas. Está até fechando a Bauhaus agora, para abrir amanhã no sábado, 24 de fevereiro de 24. Essa exposição começou na quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 24, encerramento dia 16 de março de 24, com todos esses artistas aqui. A Bauhaus está localizada na rua Mariana Junqueira, 623, no centro de Ribeirão Preto. Então, venha conhecer você de Ribeirão Preto, você da região. Arte sempre liberta, abre novas portas, novos caminhos. Participação do nosso amigo Marco Serafim, cinegrafista, nosso também amigo. Registrando umas imagens, fazer um vídeo ainda melhor. Estou convidando a todos vocês. Essa é uma exposição coletiva. A Bauhaus sempre inovando, trazendo novas ideias. Em nome da Miriam Ruth, quero agradecer a todos os funcionários, todos os colaboradores que aqui trabalham. E que sempre nos tratam com lisura, com carinho. Nos permitem fazer uma cobertura especial dessa. E convidando você, viu? A Bauhaus tem cursos interessantes aí. Venha conhecer, venha participar. Diretamente do centro para o mundo. Cheque na bota. Uou!